Quando escuto um berrante repicando na estrada Chego a chorar de saudade da minha vida passada Não sai da minha lembrança a imagem adorada E um valente boiadeiro, o meu melhor companheiro No transporte de boiada Nossa última viagem enlutou meu coração Com destino a Barretos saímos de Catalão Sobrou o rio Paranaíba, foi a nossa perdição Quando foi morrendo a tarde, desabou a tempestade Parecendo um furacão Nessa hora de agonia, de angustia, aflição O escoro da boiada estremeceu o sertão O cavalo se perdeu, caiu de prancha no chão Estirado na estrada, pisados pela boiada Morreu o cavalo e pião Eu perdi meu companheiro Entre Minas e Goiás O transporte de boiada Eu deixei pra nunca mais Cada toque de berrante É uma lágrima que faz Porque esse boiadeiro Além de bom companheiro Era meu querido pai